Em setembro, os atletas paralímpicos vão representar o Brasil em 22 modalidades. A meta do Comitê Olímpico é colocar o país entre os cinco primeiros no ranking dos Jogos Paralímpicos do Rio. Para chegar lá, conta com cerca de 270 para-atletas e, claro, com a torcida brasileira. Vinícius treina seis vezes por semana, uma média de quatro horas cada dia, tanto na pista quanto na academia. O velocista é recordista brasileiro dos 200 metros e está na expectativa para participar da primeira Paralimpíada da carreira. A gente está focado nisso 24 horas, praticamente. A gente treina um período integral, parte de manhã e tarde, e treina, pista, academia, fortalecimento. Silvânia Costa também vai para a primeira Paralimpíada. É recordista pan-americana nas provas de salto em distância e arremesso. Vai ser muito importante para a minha carreira. Eu acho que com esse tempo que a gente vem treinando, eu adquiri uma certa experiência, até um amadurecimento. E as Olimpíadas, sendo no meu país, no meu Brasil, vai ser uma maior motivação. Silvânia e Vinícius fazem parte da delegação de cerca de 270 atletas paralímpicos que vão participar dos Jogos do Rio. A meta do Comitê Brasileiro é colocar o país entre os cinco primeiros no ranking. Para isso, os atletas dizem que a força da torcida nas arquibancadas é fundamental. O grito da torcida ali vai ser a motivação a mais, o algo a mais que a gente vai ter ali vai ser a torcida. A gente olhar para a plateia e ver todo mundo gritando o Brasil. Eu quero chegar aí no Rio, ver aquelas arquibancadas lotadas, gritando, e poder estar naquele momento representando o meu país e toda a nação vibrando junto comigo. Já dá para comprar ingressos e garantir lugar para essa festa do esporte. As entradas são vendidas pela internet e variam de 10 a 130 reais para os eventos esportivos, enquanto as cerimônias de abertura e encerramento custam de 100 a 1.200 reais. Idosos, obesos e pessoas com deficiência pagam meia entrada em qualquer ingresso. Professores da rede municipal de ensino e estudantes em geral também têm direito a 50% de desconto no preço, mas apenas nos ingressos da categoria mais barata de cada sessão. O sucesso dos Jogos Rio 2016 vai ser medido de várias formas. E uma delas vai ser a presença de público nos estádios. Então é fundamental que não só para estimular o atleta brasileiro, que o atleta brasileiro tenha um ambiente favorável, mas que também para que o evento Rio 2016 Jogos Olímpicos e Paralímpicos seja considerado um sucesso, é muito importante que o público esteja presente.